O rapaz chegou-se para junto da moça e disse, Antônia, ainda não me acostumei com seu corpo, com a sua cara. A moça olhou de lado e esperou. Você não sabe quando a gente é criança e de repente vê uma lagarta listada? A moça se lembrava. A gente fica olhando. A meninice brincou de novo nos olhos dela. O rapaz prosseguiu com muita doçura. Antônia, você parece uma lagarta listada. A moça arregalou os olhos, fez exclamações. O rapaz concluiu, Antônia, você é engraçada. Você parece louca.